Fala galera, tudo bem com vocês? Para quem ainda é novo aqui no canal, que não me conhece, meu nome é Fernanda e hoje eu quero trazer uma dica super importante de um hotel que fica numa posição privilegiada na cidade de Tubarão e Santa Catarina. Mas antes, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Dicas de Hotéis. Se você ainda não curtiu esse vídeo, vai agora aqui, curte esse vídeo, se inscreva no nosso canal, aciona as notificações, porque galera, não custa nada e pode ter certeza que você está me ajudando sem fazer nenhum esforço. Então vamos lá falar sobre esse hotel, que ele está bem na... Para quem não conhece Santa Catarina, Tubarão fica próximo do litoral e próximo da serra, daquela região do Rio do Rastro, das águas termais, enfim, de Gravatal. Então o que acontece? Quando está indo para Santa Catarina ou indo para a região sul do país, no caso o sentido Porto Alegre, né? Tubarão acaba ficando meio centralizado, então é um ótimo lugar para tu acabar chegando, dando uma descansada e ficando em um ótimo hotel, que é o que tu merece e com ótimo custo-benefício, que é essa opção que eu quero trazer para vocês. Lembrando que o link deste hotel, ele vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo ou aqui no cantinho do cart, aí é só você clicar e tu vai ser direcionado para o site do Booking, que é o melhor site de reservas do mundo e, claro, é o site que eu faço as minhas reservas e não tenho nenhum problema, posso parcelar, posso fazer da forma que o meu bolso permitir. Então vamos lá, quero mostrar aqui certinho no mapa como que tu consegue chegar até o hotel, onde que fica Tubarão, tu já ouviu falar sobre essa cidade aqui em Santa Catarina? Deixe aqui nos comentários que eu quero saber, hein? Então tá, vamos lá? Então meus amigos, eu quero mostrar para vocês aqui no mapa onde fica Tubarão. Se eu mostrar aqui, aqui está a cidade, aqui passa a BR-101 e ela corta a cidade ao meio, ó, ela vai passar pelo meio da cidade. Aqui já é aquela parte de laguna, onde tem aquela ponte linda, né? Que a gente brinca se a gente passar e não tirar foto do azar. Aí a gente sempre tira uma foto quando está passando por ela. Então aqui está a parte do litoral, aqui a laguna. E aqui, nessa parte da serra, a gente tem Orleans, Gravatal, a gente sobe por aqui Gravatal, Uruçanga, que é mais para trás aqui, Lauro Miller, que tu também pode pegar essa via aqui, passar por Orleans, depois Lauro Miller, que é a parte da serra, né, aqui. Então Tubarão, ela está praticamente num lugar estratégico, bem no centro, concentrada na parte de que tu está passando de carro, cansou, na minha opinião, é óbvio, né? Mas tem, tipo, tem shopping, é uma cidade grande, tem mais de 100 mil habitantes, Tubarão, né? Mas eu falo pela questão que a parte turística no centro da cidade, ela não tem muita coisa que fazer, assim, é uma cidade grande, tem universidades, tem tudo, mas o que tu vai ter mais para fazer na parte do litoral ou a parte da serra, que já são outros municípios, né? Então Tubarão acaba ficando numa parte super estratégica. Então agora, gente, eu quero mostrar para vocês essa maravilha de hotel, esse achado que é super bem avaliado pelos hóspedes e muito procurado ainda. É o Hotel São Silvestre. Então ele fica bem pertinho da BR-101, dá aproximadamente 5 minutos, mais ou menos, 4 quilômetros e pouquinho da BR-101. Então é super fácil de tu conseguir achar ele também, de acessar ele, né? Quando tu tiver de passagem, enfim, ou querer ficar mesmo pela região, né? Super a pena. É um hotel, 3 estrelas, que oferece piscina ao ar livre, estacionamento gratuito, serviço de quarto, quartos para não fumantes, Wi-Fi, quartos para famílias, dá até 4 pessoas por quarto, bar e, claro, aquela maravilha que a gente gosta de ter café da manhã. Gente, eu não sei vocês, mas eu sou muito brasileira a raiz e eu gosto muito de hotéis que têm café da manhã. Porque o que acontece? Tu paga o valor da diária e desse hotel, já vou mostrar para vocês, não é caro. E tu ganha ir num café da manhã, que esse hotel aqui, gente, tem um maravilhoso café da manhã. Então tu já pode tomar um café bem reforçado, aquele café almoço que a gente fala, né? E tu vai economizar bastante. Claro, o valor da diária realmente é super em conta. E deixa eu mostrar aqui para vocês o que tem nos quartos. Bom, nos quartos eles têm ar-condicionado, frigo bar, TV de tela plana e tem todos aqueles kits de lençol, roupa de cama, travesseiro, tem tudo. É completinho, maravilhoso. Tem tudo o básico e importante que tu precisa para passar uma estadia bem confortável no hotel. A avaliação dos hóspedes pelo site do Booking é muito bom, de 8,5. Entre as avaliações está a questão de estacionamento amplo e seguro, quarto limpo, agradável, café da manhã com qualidade. Então tudo o que a gente procura, né? Está aqui nesse hotel. E o valor, Fernanda? Antes de eu falar do valor, eu quero falar que ele não aceita pets. Então é um detalhe importante, se tu tem pets, no princípio não tem nenhuma informação, nada que encoste, que tu pode levar teu pet. Então, infelizmente, não tem essa opção para ficar nesse hotel. Mas os valores, então vamos lá para os valores. É a partir de R$265,00. Super, super, super em conta, vale muito a pena para tudo que ele proporciona. Então, meu amigo e minha amiga, eu espero que tu tenha gostado da dica de hoje. E se você ainda não curtiu, por favor, né? Não custa nadinha. Vai agora aqui, ó. Curte esse vídeo, se inscreva no canal e aciona as notificações. Tô sempre trazendo conteúdo novo aqui e eu fico muito feliz mesmo. Eu tenho muita gratidão por ti, que acompanha o canal, que vê os vídeos. E quando eu consigo te ajudar trazendo dicas boas, eu fico muito feliz com isso. Eu espero que você sinta a minha gratidão aí do outro lado da telinha. Um forte abraço e até a próxima dica. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto